Glória a Deus, irmãos, vamos nos colocar em pé, dá só um pouquinho aí, mais aí nesse mic aí. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus, vamos estar orando, vamos começar mais um culto na presença do Senhor. Culto de cura e libertação. Amém? Senhor Deus, eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, louvado e exaltado seja o Teu nome. Nós estamos aqui, Pai, fazendo a Tua obra, estamos louvando ao Senhor, nós estamos construindo, nós estamos batizando vidas. Pai, deixa quem quiser falar, Senhor, que o Senhor, enquanto estiver com a mão aqui sobre nós, essa obra vai crescer, vai multiplicar e cala a boca de muita gente, Pai. Senhor Deus, faz a Tua obra através dos anos, no meio dos anos a notifica, Pai. Senhor Deus, usa este louvor, usa esta igreja, este pastor humilde, faz um reboliço nessa cidade. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui para fazermos a diferença, nos cobre com o Teu sangue, Pai. E nós Te adoramos agora com o nosso louvor e com as nossas palmas, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia Jesus. Amém, igreja, glória a Deus. Você crê que a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, já começou a fluir em nosso meio nessa noite? Glorifique o nome dEle, porque Ele já está aqui. Jesus já se faz presente em nosso meio, e se você estiver ligado com o teu coração aberto, você vai ver e vai sentir o que Deus vai fazer neste lugar e na vida dos seus. Eu creio que enquanto eu estou aqui adorando, Deus está encontrando os meus, naqueles lugares aonde eu não vejo, aonde eu não vou, aonde eu não posso. Jesus entrou aqui, igreja. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Teu nome, Jesus. Jesus entrou aqui, aqui Jesus entrou, já recebi a bênção, já me entregou. Pode cantar, irmão, Jesus não falha, não, se prometeu entrega em Tua mão. Quem quer receber poder, comece a glorificar, tem um anjo de fogo entrando neste lugar. Pode cantar, irmão, Jesus não falha, não, se prometeu entrega em Tua mão. Quem está vendo este varão, veja o que ele tem na mão, é a chave da porta, irmão, para te entregar. Jesus não te esquece, não, responde a Tua oração, é chegada a hora, receba agora a vitória, então. Pode cantar, irmão, Jesus não te esquece, não, se prometeu entrega em Tua mão. Jesus não te esquece, não, Jesus não te esquece, não, se prometeu entrega em Tua mão. Se prometeu entrega em Tua mão. Se prometeu entrega em Tua mão. Ele entrega em Tua mão, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, igreja. Aleluia! 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 Deus das causas impossíveis, é esse Deus que nós servimos, e é por Ele que eu estou aqui e você também, amém, é batalha mesmo, são barreiras e batalhas que precisamos vencer, mas o Senhor Jesus está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, oh aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, você pode ir marchando na presença do Senhor, você pode ir dando glória a Ele, porque Ele já está aqui, aleluia, ele está só com ele abençoado, aleluia, Quando o povo de Deus passou, para tomar Jericó, cidade murada não havia passagem, o povo não deixava só, Deus mandou pouca trombeta, durante sete dias, Então as muralhas caíram, e o povo invadiu com muita alegria, barreira não há barreira, para deter esse povo, barreira não há barreira, para deter esse povo, Um anjo que faz parte de sangue, e o tempo em pontua do que ressurrei, pro outros pão eереos, Um anjo que faz a barreira, e um grande espiel, ex- dormitoso, Calmes filas na prisão, Deus, não desamparou, Enquanto o oral fing батamou, e o terremoto que a prisão afalou, E quando foi um poder de Deus, sentiram fr Hariçamos de alegria, Então as alavan casuals cairam, as cadeias que servos de Deus oprimia, Barreira não há barreira, para deter esse fogo Barreira não há barreira, para deter esse fogo O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso O anjo desfaz a barreira e o crente fiel é vitorioso Batalha não é batalha, se não surgem as provas O inimigo não se levanta Batalha não é batalha, com Jesus eu irei Ganharia a batalha Mas com Jesus eu irei Ganharia a batalha Mas eu ganharei A batalha E tu ganhará A batalha Ele ganhará A batalha E nós ganharemos A batalha A nossa cidade vai ganhar A batalha A triângua não ganhar A batalha Os professores vão ganhar A batalha E Jesus já ganhou A batalha O povo santo está quebrando O Espírito Santo está operando O povo santo está quebrando E o Espírito Santo está operando A igreja frega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala A igreja frega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala Mas com Jesus eu irei Ganharei a batalha Mas com Jesus eu irei Ganharei a batalha Mas com Jesus eu ganharei a batalha A batalha Ele ganhará a batalha E nós ganharemos A batalha A nossa cidade vai ganhar A batalha A triângua não ganhar A batalha Os professores vão ganhar A batalha E Jesus já ganhou A batalha A igreja ora A igreja canta Quando o inimigo corioso levanta A igreja ora A igreja canta A igreja frega A igreja fala O inimigo levanta E logo se cala A igreja frega A igreja fala O inimigo levanta Mas com Jesus eu irei Ganharei a batalha Mas com Jesus eu irei Ganharei a batalha Mas eu ganharei, a batalha, a gente não ganhará Ele ganhará, a batalha, nós ganharemos A batalha, a batalha, a batalha, as crianças vão ganhar A batalha, a batalha, a batalha, e Jesus já ganhou A batalha, eu vim aqui, agora vou pra lá Eu vim aqui, agora vou cantar É glória aqui, é glória aqui, é glória lá É toda glória neste lugar Eu vim aqui, agora vou tomar Eu vim aqui, agora vou cantar É glória aqui, é glória lá É toda glória neste lugar Comprei que ora é cheio de fogo A unção ele recebeu Pra provar, ele ora e chora Mas canta, louvores a Deus Porque ele sabe que a vitória vem Não adianta ninguém pedir Pois quando Deus quer da vitória O inimigo se levanta é pra cair Eu vim aqui, agora vou falar Eu vim aqui, agora vou cantar Agora aqui, agora é glória lá É toda glória neste lugar Eu vim aqui, agora vou cantar Eu vim aqui, agora vou cantar Eu vim aqui, agora vou cantar Eu vim aqui, agora é glória lá É toda glória neste lugar É glória aqui, agora é glória lá É toda glória neste lugar Glória lá Glória lá Glória lá Glória lá Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Que a paz do Senhor esteja em cada coração Poder se assentar em nome de Jesus Poder se assentar em nome de Jesus Que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração Amém, igreja? Glória a Deus Hoje é culto de cura e libertação E Jesus está aqui já curando, já libertando Em nome de Jesus Não perca a oportunidade de receber mais de Deus Nesta noite Ele está aqui Glória a Deus É o nosso Deus Exaltado e glorificado Seja o nome do nosso Deus Para todos sempre e eternamente Que possamos em nome de Jesus Sente a vontade Você que nos visita Sente-se a vontade Jesus está aqui Você está em casa em nome de Jesus Sinta-se agraciado pela unção Pelo poder de Deus Que já está no nosso meio De maneira visível Deus está aqui Amém, igreja? Glória a nosso Deus Que possamos em nome de Jesus Continuar Desfrutando da presença do Deus Todo-Poderoso Glória a nosso Deus Glória a nosso Jesus Vamos estar em nome de Jesus Lendo a palavra do Senhor Que está lá em Salmo 121 Palavra de Deus O guarda fiel de Israel O guarda fiel do seu povo É o nosso Deus Então por que desanimar Se entristecer Ficar com medo Nosso Deus É zela Para cumprir A sua palavra Sobre a minha tua vida Em nome de Jesus Tome posse Daquilo que o Senhor tem Para mim e para você Nessa noite Em nome de Jesus Diz assim A palavra do Deus Todo-Poderoso Para mim e para você Eleva os olhos para o monte De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda O Senhor é a tua sombra A tua direita O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará a tua alma O Senhor guardará a tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Aplausa o Senhor Jesus Tomou o posse Dessa proteção Deus é fiel Poderoso Grandioso É o nosso Deus Guarda fiel de Israel Aleluia Ao nosso Deus Aleluia Ao nosso Deus Glória a Jesus Glória ao nosso Deus Por que desanimar Se entristecer Grandes coisas Fez e fará o Senhor Por nós Por isso estamos aqui Jubilando Celebrando Com alegria Na presença do grande Eu sou O Deus Todo-Poderoso Glórias Ao nosso Deus E o livro do mês Estamos lendo Segunda Timóteo Então você que é oficial Nosso livro deste mês É o livro de Segunda Timóteo Então podemos em nome de Jesus Continuar Adorando ao nosso Deus Glória a Deus Pai seja com todos Amém Nesse mesmo espírito De adoração Vamos curvar Nossa cabeça Vamos estar falando Com o nosso Senhor Senhor nosso Deus Nosso Pai Querido que está nos céus Em cuja tua Santa presença Pai Nos encontramos aqui Ó Deus Aonde o Senhor Está levando O Senhor também Ó Deus Por meio da Ó Pai Dessa live também Ó Deus Essa palavra Senhor Ó Deus Alcance Senhor Vidas nessa noite Ó Pai O Senhor é o guarda de Israel O Senhor é o guarda Do teu povo E nós confiamos Ó Deus No teu poder Senhor Ó Pai Muitas são as aflições Dos justos Ó Deus Mas de todas O Senhor Os livra Ó Pai E não é diferente Senhor Mais uma vez aqui Porque Nós estamos invocando O nome daquele Que é soberano O nome daquele Que é sobretodo De todas as coisas Ó Pai Tu és Senhor Ó Deus Ó Espírito Santo De Deus Toma agora Senhor Ó Pai Este coração aflito Ó Deus Toma agora Senhor Esta situação Ó Deus Que talvez Para esta pessoa Seja irreversiva Mas o Senhor É um Deus Que muda Que reveste Ó Deus E que transforma Ó Deus Nós podemos Todas as coisas No Senhor Porque é o Senhor Que nos fortalece É o Senhor Que nos garante A vitória E é no teu Santo nome Ó Pai Que nós estamos aqui Confiantes Ó Deus Crendo Que o Senhor Que o Senhor Que o Senhor É o General Invicto E que está Na frente Desta batalha Senhor Ó Pai Em nome de Jesus Derrota Todos aqueles Que se levantarem Senhor Contra nós Ó Deus Para causar danos Ó Pai Contra os nossos filhos Contra a nossa família Ó Deus Contra a nossa parentela O Senhor É o guarda De Israel É o Senhor Que guarda É o Senhor Que vai na nossa frente Ó Pai Nesta peleja É o Senhor Que pelejará Por nós É o Senhor Que está pelejando Pelas nossas vidas Ó Pai Senhor Em nome de Jesus Ó Pai Toma este ministério Em tuas mãos Ser com o nosso pastor Com os nossos pastores Ó Pai Continua derramando Senhor A tua graça Sobre este lugar Sobre as nossas vidas Sobre cada pessoa Deus Que está agora Senhor Ouvindo Assistindo Senhor Este culto Que seja também Alcançado por ti Espírito Santo de Deus Que a tua bênção Possa Ó Pai Repousar Sobre todos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Glória a Deus Vamos colocar de pé A igreja O segredo da vitória Continua sendo Adora ao Senhor Em meio a circunstância Em meio a luta Em meio a adversidade Continua adorando Ao Senhor E adorar ao Senhor Não consiste apenas Em cantar canções Pra Ele Adorar ao Senhor Não consiste apenas Em estar com o microfone Na mão Ou assumindo Uma posição Adoração no altar Adorar ao Senhor É ter vida no altar Dele Adorar ao Senhor É viver em santidade Adorar ao Senhor É fazer a diferença Nesse mundo mau O segredo da vitória O segredo da vitória É a adoração Aleluia Então quer ver Jesus Na tua vida? Adora Aleluia Louvado seja teu nome Jesus Aleluia Aleluia Louvado seja teu nome Louvado seja teu nome Comece a adorar Comece a adorar Comece a adorar Amor a Jesus Jesus é o homem Foi Ele que me fez Vá no precioso Para transportar o som Receba a almoção Receba o poder E fique na posição Ele vai usar você E fique na posição Ele vai usar você Agora, agora Comece a adorar 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 Amassubar, amassubar Amassubar o Jesus Amassubar o Jesus Amassubar, amassubar o Jesus Amassubar o Jesus Jesus é o aleiro Foi Ele quem te fez Vá no precioso Para transportar o som Receba a almoção Receba o som Receba o poder E fique na posição Ele vai usar você E fique na posição Ele vai, vai, vai Agora, agora Comece a adorar 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 Olha só Olha só O problema vem O dia mal chega Mas o propósito do diabo É tirar você vasto Da posição que Ele tem te chamada Ah, como o diabo tem se levantado Mas Ele se levanta com dois trabalhos Igreja Um De se levantar E o outro É de cair por terra Sabe por quê? Porque Jesus é o aleiro Foi Ele que me fez Fez passo precioso E quanto mais o diabo atenta Mais a fé aumenta O diabo atenta A fé aumenta Transporta a dilção Então adora, igreja Adora, adora Ele tá aqui Agora, agora Comece a adorar 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 Aleluia Aleluia! Glórias ao nome do Senhor! Pode sentar a igreja! Aleluia! Glória a Deus! Amém! Aleluia! Aleluia! Chegou um momento também muito importante, né? Que nós adoramos ao Senhor com toda a nossa gratidão, porque nós sabemos que tudo que nós temos é o Senhor que nos dá e nos sustenta. E, às vezes, a gente passa por dificuldade, por alguns apertos, né? Quero até dar um pouquinho aqui de um testemunho. E, às vezes, a gente não está dizimando, né? E nem ofertando. E, às vezes, as lutas vêm, trava. E é uma situação que a oração não resolve, porque tem que ser o cumprimento da palavra do Senhor. Então, a gente tem que dizimar e ofertar para que o Senhor repreenda o devorador, se porventura ele estiver atuando. Então, é através dos dízimos e das ofertas que nós repreendemos o devorador. E que você, nessa noite, possa estar dizimando e ofertando ao Senhor, né? Seja generoso com aquele que tem te dado tudo, com aquele que tem proporcionado tantas coisas, né? Em suas vidas. Então, que você, nessa noite, né? Contribua, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama aqueles que reconhecem e dá e devolve ao Senhor com alegria. Que nós possamos fazer isso, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. 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 Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia. 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 E sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar Você não vai parar Aleluia! Boa! Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar De alguém De novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Eu sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Podem sentar Estenda suas mãos para os gasóis e laços Quem falou, quem disse que você vai parar Deus é contigo, irmão Louvado seja o nome do Senhor Pai, nós te glorificamos, ó Deus Pelas tuas grandezas, ó Pai Pela tua imensa bondade, ó Deus É imensurável, ó Deus Ó Pai, eu não sei, ó Deus Expressar diante de ti, Senhor Pois o meu vocabulário é pobre Para enaltecer o teu nome, Senhor Ó Deus, tu és tudo, Senhor, para nós E nós somos gratos ao Senhor Ó Pai, derrama as bênçãos, Senhor Na vida do teu povo, Senhor Ó Pai, conscientiza, Deus Porque o Senhor quer que nós oferecemos a ti Um culto racional Ó Deus, tu nos dês esse entendimento, ó Deus Em nome de Jesus, ó Pai Ó Deus, vai agora, Senhor, trabalhando na vida Senhor, daqueles que precisam De uma porta, ó Deus, vai desenrolando, Senhor Vai quebrando, Senhor, tudo que tem pedido Tira todo embaraço, Senhor E faz, ó Deus, prosperar Faz ser próspero, ó Deus Usa as mãos, ó Deus, para ser bênção Em nome de Jesus, ó Pai Porque o Senhor, ó Pai, diz que nós Não, ó Pai, necessitamos, ó Deus Mas nós damos, ó Pai Nos compadecemos, ó Deus E damos, ó Pai Que a tua igreja seja próspera, Senhor Em tudo, ó Pai Em tudo, na graça, no conhecimento Ó Deus, faz, ó Pai O teu povo prosperar Na terra, em nome de Jesus Ó Deus, toma, Senhor, este lugar Em tuas mãos Tu és o Senhor desta casa Tu és o Senhor deste santuário Continua com o teu braço forte Protegendo, livrando Ó Deus, de tudo que queira Ó Deus, se opor diante Da tua igreja Que caiam por terra Todos os inimigos de Deus E que todavia prevaleça O teu nome, Jesus Pai, nós te louvamos E nós te agradecemos Em o nome de Jesus Amém Graças a Deus Paz seja convosco Amém Amém Glória a Deus Nosso Deus é maravilhoso Eu sinto graça neste lugar, irmãos Desde quando eu cheguei aqui O Senhor já falava comigo E o Senhor Com a sua misericórdia Confirmou a palavra Que eu iria trazer Nesta noite Quando a presbítera Diana Começou a cantar a música Amassa o barro Jesus Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia Em Jeremias 18 Toda honra, toda glória Todo louvor, toda adoração Seja dada tão somente a ele O rei dos reis O Senhor dos senhores O Jeová-Nissi O leão da tribo de Judá Ele está neste lugar Amém Glória a Jesus A palavra do Senhor Que nos diz assim A palavra do Senhor Que veio a Jeremias Dizendo Levanta-te E desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir As minhas palavras E desci a casa do oleiro E eis que ele estava fazendo A sua obra Sobre as rodas Como o vaso que ele fazia De barro Se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele Outro vaso Conforme o que pareceu bem Aos seus olhos Fazer Então Veio a minha palavra Do Senhor Dizendo Não podereis Eu fazer de vós Como fez este oleiro Ó casa de Israel Diz o Senhor Eis que como o barro Na mão do oleiro Assim sois vós Na minha mão Ó casa de Israel Aleluia Toda honra Senhor Toda glória Seja dada a ti Nesta noite Pai Eis-me aqui Senhor Diante da tua presença Não sou ninguém Diante de ti Mas eu te peço Espírito Santo Me usa Eu te peço Senhor Que a tua presença Esteja aqui neste lugar Porque sem a tua presença A gente não faz nada Não damos um passo Sequer Deus Porque a tua presença É maravilhosa A tua graça Senhor É maravilhosa Repreende Deus Em nome de Jesus Todo roubador De palavra Tudo que não te agrada Neste lugar Que bate em retirada Tudo que vem Atrapalhar Pai O teu povo Ficar atento De ouvir a tua voz Nós repreendemos Agora em nome De Jesus Mas que tu faça A tua vontade Neste lugar Espírito Santo Oh Ramana Gascuide Cantrai Sinta-se A vontade Neste lugar Senhor Se você se entregar Nesta noite Se você Fechar os teus olhos Carnais Abrir os teus olhos Espirituais E abrir o teu coração O Senhor Ele vai falar com você Não porque eu quero Mas porque a palavra Do Senhor Ela é viva Ela é eficaz Ela tem direção E a única direção Que ela tem É o teu coração Ah Senhor Sinta-se à vontade Neste lugar Nós te desejamos Nós anseamos Pela tua presença A tua presença É real Usa o teu vaso É de barro É pequeno Mas é teu Este vaso Tem um dono E o dono Chama-se Jesus Aleluia Glória a Deus Não olha pra mulher Não Viu Porque a mulher falha A mulher fala errado Não tem Eloquência Mas aquele Que me chamou Aquele Que me fez Um convite Pra estar aqui Nesta noite Ele garante O nome dele É Jesus E se você Ficar atento A voz Do Senhor Você vai sair Daqui Cheio Mais cheio Mais cheio Transbordante Da unção Da glória Do poder Você vai sair Daqui Regozijado Com o Senhor A palavra Que do Senhor Nos diz A palavra do Senhor Que veio a Jeremias Dizendo A palavra A palavra de quem A palavra Do Senhor Levanta-te E desce A casa Do oleiro E lá te farei Ouvir as minhas As minhas As minhas As minhas Palavras O que eu entendo Aqui nessa Nessa passagem O que o Espírito Santo Trouxe ao meu coração Que uma ordem O Senhor Deu para Jeremias Para ele levantar Levanta-te E desce A casa Do oleiro Aleluia Eu não sei Como você Se encontra Nesta noite Mas o Todo Poderoso Ele sabe O Todo Poderoso Ele sabe Como se encontra O teu coração E talvez Você esteja Sentado Deitado Aqui creio Eu que Jeremias Ele não estava De pé Porque se ele Estivesse de pé O Senhor Jamais falaria Para ele Levanta-te E o Senhor Está dizendo Para mim E para você Que nós Precisamos Levantar Que nós Precisamos Andar Que nós Precisamos Dar o primeiro Passo Que nós Precisamos Sair da Inércia Saia do Lugar de Comodismo Saia do Lugar que Limita a tua Visão Dá o Primeiro Passo Porque o Senhor Porque o Senhor Ele não vai Fazer O que eu E você Podemos Fazer Se eu Posso Andar Eu tenho Que andar Se eu Quero algo Da parte De Deus Eu tenho Que ir Atrás Eu tenho Que me Esforçar Eu tenho Que orar Eu tenho Que jejuar Não adianta Só eu Pedir Eu tenho Que ter Ação Eu tenho Que ter Atitude E nesta Noite O Senhor Está Falando Para mim Para você Levanta Levanta E desce A casa Do oleiro Você Que está Nos assistindo O Senhor Está Falando Levanta Dessa Cama Levanta Desse Sofá Saia Desse Lugar Que limita A tua Visão Porque o Senhor Ele quer te Levar A lugares Profundos A ter Intimidade Com Ele E você Jamais Vai ter Intimidade Com o Senhor No sofá Estagnado Parado Paralisado Você Só vai Alcançar O milagre Da parte De Deus Quando você Decidir De fato Buscar a face Do Senhor A palavra Do Senhor Nos diz Buscar-me Eis E me Achareis Quando me Buscar de Todo Vosso Coração É de Todo Coração Mesmo Não é Aquela Oração Ah Jesus Não É de Todo Coração Se Rasgue Se Deleite Na Presença Do Senhor Entra No teu Quarto Fecha Tua Porta E em Secreto Fala Com o Senhor Eu Não posso Ajoelhar Eu estou Acamada Mas Ore Quando eu Falei Levanta Dessa Dessa Cama É do Comodismo Eu não Posso Ajoelhar Não tem Problema O Senhor É onisciente Onipresente Onipotente Ele conhece O meu E o teu Coração Então o Convite Que o Senhor Faz Para mim E para você Nesta noite É que nós Venhamos levantar Do nosso Comodismo Da nossa Cama Da nossa Inércia Não é Tempo De nós Ficarmos Mais parado As promessas Do Senhor Estão se Cumprindo As provações As guerras Os rumores Peixe Estão aí Acontecendo Amados E se a gente Não estiver firme Não estivermos Firmado Na rocha No Senhor Jesus A gente Não aguenta A gente Para no meio Do caminho A gente Não aguenta A gente Não suporta Porque somos Seres limitados Mas quando a gente Se entrega De corpo Alma E espírito Quando a gente Depende Totalmente Do Senhor Quando a gente Bota Nossa esperança Nossa confiança Naquele Que vive Que reina Para todos Sempre Algo Acontece Por mais Por mais Que a situação Não seja Favorável Para mim Nem para você Eu não sei O que é que você Está vivendo Eu não sei Qual é a sua situação Mas o Senhor Ele sabe Ele sabe E aí E aí o Senhor Pede Para que Jeremias Desce A casa Do oleiro Vamos descer A casa Do oleiro Porque o Senhor Pediu Para Jeremias Descer A casa Do oleiro E que lá Na casa Do oleiro O Senhor Falaria Com ele Novamente Porque A palavra Do Senhor Que veio a Jeremias Dizendo Então foi o Senhor Que falou Com Jeremias Levanta-te E desce A casa Do oleiro E lá Farei ouvir As minhas Palavras Mas lá Mas Ele já não Estava ouvindo As palavras Do Senhor Estava Mas é porque Na casa Do oleiro O Senhor Ele queria Se revelar O Senhor Ele queria Levar A Jeremias A uma intimidade Maior E nós só Temos intimidade Com Deus Quando descemos A casa Do oleiro É na casa Do oleiro É nos pés Da cruz Que o Senhor Se revela A nós É aos pés Da cruz Que o sobrenatural Acontece É nos pés Da cruz Que o teu milagre Chega É nos pés Da cruz Ah meu amado Que a tua cura Chega Não é no WhatsApp Não é compartilhando A tua vida A minha vida Para o próximo Não É aos pés Da cruz Que tudo Que tudo se resolve Só lá Só aos pés De Jesus Amém Igreja Glória a Deus Jesus está Neste lugar Louvado E exaltado Seja tão somente O teu nome Senhor E quando Jeremias Desce A casa Do oleiro E eis que Ele estava Fazendo a sua obra Sobre as rodas O Senhor Leva Jeremias A casa Do oleiro E lá Jeremias Quando chega Encontra Claro Foi na casa Do oleiro O que é que ele ia encontrar? Um oleiro É Moleiro Fazendo um vaso Moldando um vaso Sobre as rodas E o Senhor Leva Jeremias A entender Que aquele Barro Era eu Era você Era Jeremias Era a Israel De Deus E aquele oleiro É Jesus E aquele Oleiro É Jesus E aquele Oleiro Era O Deus Todo Poderoso Que faz da minha Vida e da sua Vida O que ele Bem quer O controle Da minha Vida e da sua Vida Está nas mãos Do Senhor Por mais que a gente Acha Que a nossa Vida tomou um rumo Diferente Que Deus Que Deus Nos esqueceu Que Deus Nos abandonou Que está tudo Perdido Tudo estragado Tudo acabado Que não tem mais jeito Aí quando Jeremias Olha Aquele oleiro Fazendo a sua obra Sobre as rodas Como o vaso Que ele fazia De barro Se quebrou Na mão do oleiro Tornou Tornou a fazer dele Um outro vaso Conforme o que Pareceu bem Aos seus olhos Fazer Ou quebrado Ou inteiro Você está Nas mãos Do oleiro Você está Nas mãos Do Senhor Dos exércitos Você está Nas mãos Do Todo Poderoso Aleluia Louvado E exaltado É o nome Do nosso Deus E o que eu entendi Nessa parte É que quando o oleiro Ele está Com o vaso E o vaso Ele se quebra Ele se parte Muitas das vezes A gente toma Caminhos Diferentes A gente quer Tomar atalhos A gente não vai Pelo caminho Que o Senhor Ordenou Que o Senhor Falou É este caminho Aqui que eu tenho Para você A gente Ah Senhor Mas é muito difícil Eu não consigo Por aqui É mais fácil E as vezes A gente quer Tomar atalhos E nesse atalhos Muitas das vezes Satanás Armas ciladas Satanás Prepara Arco Lança Prepara Bandejas E é nesse atalhos Que somos Pegada De surpresa Eu não falo De surpresa Porque o Senhor Ele não deixa Ninguém enganado Antes de acontecer Ele avisa Você é avisado Mas a carne É tão pecaminosa As vezes a gente É tão teimoso Diante das coisas Do Senhor A gente quer fazer O que a gente quer E aí quando a gente Faz o que a gente quer A gente quebra a cara Como aquele filho pródigo Fez o que quis Pegou a sua herança E foi curtir Como bem queria Como bem quis Mas as coisas Lá fora É totalmente Diferente Quando a gente Não está No centro Da vontade De Deus Quando a gente Não está Nos propósitos Do Senhor As coisas São mais Difíceis O cristão Quando ele está Dentro da vontade Do Senhor As coisas Já não são fáceis Imagina ele Sem Imagina ele Fora do caminho Não saia do caminho Esteja no caminho Porque no caminho Tem salvação Tem libertação Tem cura Tem tudo aquilo Que a gente precisa No caminho Porque Jesus É o caminho A verdade A vida E aí tomamos Rumos diferentes E aí quando aquele Filho pródigo Caiu em si Quando terminou O dinheiro Quando terminou Tudo Ele caiu em si Ele estava comendo Bolota de porcos E aí ele caiu Ele se arrependeu E voltou Para a casa Do pai E muitas Das vezes A gente A gente Se distancia Do propósito Que Deus tem Para nós E acontece Como aconteceu Com esse vaso Ele se quebra Ele se parte Ele racha E quando um vaso Quebra Dependendo Da altura Ele se pedaça Todinho Fica só Os cacos E aí é o momento Quando a gente Chega junto Do Senhor Que é especialista Em cacos Em vasos Em barros E nos transforma E faz de nós Um vaso novo Faz de você Um vaso novo Um vaso cheio Um vaso revestido Um vaso diferente Um vaso transformado Com vestes novas Cheio de óleo Cheio de unção Cheio de poder Aleluia E o Senhor Ele pode fazer De mim De você O que Ele quiser A nossa vida Está nas mãos Do Senhor Ele tem um controle Absoluto Ele tem um controle Total Da minha E da sua vida Então o convite Que o Senhor Tem pra você Nesta noite É Levanta-te E desce A casa Do oleiro E lá Eu te revelarei Algo profundo Te usarei De forma Que tu nem imagina Revelarei O sobrenatural Sobre você Sobre você Mas primeiro Você tem que Ficar em pé Ponte de pé Sai Dessa inércia Tem pessoas aqui Que está pedindo Um trabalho O Senhor Senhor Abre as portas De emprego Pra mim Mas o que você Tem feito Pra que Deus Abra as portas De emprego Pra você Você tem levantado Desse sofá E colocado Teu currículo Na cidade Faça a tua parte O Senhor O Senhor Não vai fazer Aquilo que eu E você Podemos fazer Deus Ele faz O impossível Acontecer Aquilo que eu E você Aquilo que eu Posso fazer O Senhor Ele pode também Porque Ele É dono de tudo Ele faz tudo Ele pode tudo Ele age Como Ele quer Na hora que Ele quer E como Ele quer Mas devemos Tomar uma posição Diante do Senhor Não podemos Ficar parado Não podemos Ficar estagnado Esperando as coisas Caírem do céu Porque não cai Não vem Nada bem fácil O reino de Deus É tomado a força O reino de Deus É tomado a força E o inimigo Ele se coloca Na nossa frente De uma forma Com uma fúria Tão grande Às vezes Aparece lutas Provações Que a gente Pensa Que vai nos destruir Que vai acabar Que vai nos sucumbir Mas a palavra Do Senhor Nos diz Clama-me E respondeste-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes E firmes Quando a gente Clama Quando a gente Grita Pede um socorro Aos pés da cruz Pode vir o inferno Pode vir Tu que for A igreja Vai passar por cima Porque maior É aquele Que nos chamou Maior É aquele Que nos chamou Maior É aquele Que te fez Que te formou Às vezes Ficamos Temerosos Sim Porque somos De carne Mas a nossa Confiança A nossa esperança Tem que estar No Deus Todo Poderoso Que abriu Aquele mar Vermelho Meu Deus Do céu Às vezes A gente Não acredita Muito Nas promessas No que Deus Fez No que Deus Faz Deixamos As lutas As provações Invadir O nosso coração E deixar O desespero Tomar Nossa vida Mas o Senhor Nesta noite Ele te convida A uma intimidade A uma experiência Sobrenatural Que você Não vai ter Deitado Lá no sofá Estagnado Não Desce a casa Do oleiro Que lá Ele vai te revelar Desce a casa Do oleiro Porque o Senhor Ele tem Revelações Profundas Ele tem Algo Sobrenatural A revelar A mim A você Basta Nós Clamarmos Basta Nós Obedecermos Porque Quando a gente Obedece Quando a gente Se prostra Diante da cruz Diante do Senhor A gente Não fica Sem resposta Eu nunca Vi Um crente Ficar sem Resposta Da parte De Deus Só que a Resposta Do Senhor Não é no meu E nem no teu Tempo É no tempo Dele As vezes a gente Pede tanto algo Ao Senhor A gente tem anos Pedindo algo Ao Senhor Deus Por que está Demorando Muito É porque A gente está Sendo forjado Nosso caráter A gente está Sendo preparado Para poder Receber aquela Benção Para poder Receber aquilo Que o Senhor Tem de fato Para te entregar E quando Aprendemos Descansar No Senhor Nosso coração Amado Quando a gente Descansa A gente recebe Porque foi Ele Que fez uma promessa Descansa Quem te prometeu Garante Descansa Que esse mal Não é pra morte Descansa Sou eu Quem estou Tocando agora Já tenho A tua Vitória Só precisa Descansar Sou eu Quem dou a vida Sou eu Quem tiro a vida E determino o tempo Pra curar As feridas Olha o que Ele Está falando Sou eu Quem faço Quem é um homem Pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuga as tuas lágrimas É tudo passageiro Você precisa Confiar E descansar Descansa Quem te prometeu Garante Então descansa Descansa no Senhor Aquieta o teu coração A tua alma Deposita A tua confiança Só nele Eu não estava Na programação De cantar Essa música Mas O Espírito Santo Levou-me a cantar E eu falei com o Senhor Espírito Santo Usa os meus lábios Usa a minha voz Usa o meu corpo Usa a minha mente Usa a minha vida Para o teu louvor Então descansa Se prosse Adiante daquele Que pode alguma coisa Daquele que pode Alguma coisa Não Daquele que pode Tudo Não adianta você Murmurar Porque a tua bênção Ainda não chegou Não adianta você Blasfemar Não adianta você Questionar Porque você não pode Acrescentar Um minuto A mais na tua vida Aquele povo Lá no deserto Olha só Era pra passar o que? Quarenta dias, né? Passaram quarenta anos E olha Que eles viam milagres Mar sendo abertos Sendo abertos Acumido Maná Vindo do céu Coluna de fogo Nuvem Direcionando aquele povo Pra onde aquele povo Tinha que ir Milagres em cima De milagres E aquele povo Murmurava Que eu e você Não sejamos Que nem aquele povo Que murmura Mas que agradece Por tudo que tem Por tudo que está passando Por tudo que é Porque se eu estou aqui hoje É porque o Senhor Me sustentou E até aqui O Senhor tem nos ajudado Eu tive covid Tem 20 dias Pense O negócio é terrível Só quem passa É que sabe a dor As angústias Que sofre dentro do corpo É terrível Um sentimento Um misto de sentimento Horrível Eu vou morrer É terrível Não existe supercrente Existe um povo Que coloca a sua vida Nas mãos do Senhor E que todos os dias A gente anda Lutando Machando Derrubando Gigante A gente teme Porque a carne É fraca Nós somos seres Limitados Mas a nossa Confiança A nossa esperança Está nele No Senhor Jesus Talvez você esteja aqui Tão desesperançoso Tão desesperançosa Mas confia no Senhor O teu coração Está dizendo Eu não confio Eu estou passando Por muita luta Mas vem assim mesmo Dá o primeiro passo Se arrastando Caindo E levantando Mas vem 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 para os braços Do Pai Porque nos braços Do Pai Tem conforto Tem consolo Tem pão Tem alimento Tem tudo Que eu e você Precisa Amém E eu agradeço Em nome de Jesus Glória a Deus Amém Igreja Quantos receberam Do Senhor Nessa noite Se coloca de pé Glória a Deus Quero chamar Joe Só para dar uma dedilhada Aqui Cadê ele Aleluia Eu gostaria que você Aí onde você está Depois dessa palavra Que o Senhor Nos ministra o coração Dizendo Desce a casa do oleiro Saia do comodismo Eu quero ministrar Uma oração Sobre a sua vida Coloque as suas duas mãos Sobre a sua cabeça Nessa noite Aleluia E diz assim comigo Meu Deus e meu Pai Venho a ti em oração Para entregar-te Toda a minha vida Pois está escrito Que o Senhor Amou o mundo De tal maneira Que enviou Teu único filho Para nos salvar Quero abrir Quero abrir As portas Do meu coração Neste momento Para reconhecer E receber Jesus Cristo Como meu único Senhor E Salvador Senhor Jesus Entrego-me a ti De todo o meu coração Perdoa-me De todos os meus pecados E fraquezas E como barro Nas mãos do oleiro Molda-me Como um vaso Consagrado Cheio do teu Espírito Santo Eu me coloco Totalmente Nas tuas mãos Para fazer A tua vontade E não a minha Entrego A ti Todos Os meus sonhos E desejos Peço Que o Senhor Revele A tua vontade Instrua-me No caminho Que devo Seguir Pois Está tudo Em tuas mãos Em nome de Jesus O meu único Senhor E Salvador Amém Amém Igreja Glórias Ao nome Do nosso Senhor Aleluia Amém Glória a Deus Palavra tremenda Nos nossos corações Amém Tem alguém com medo aqui? Quem está confiando em Jesus Diga glória a Deus Sabe o que ele disse para você? Sou eu que quebro o arco Corta a lança E queima os carros no fogo E digo para você Salmo 46 10 Aqui é taivos E saber que eu sou Deus Serei exaltado Entre as nações Serei exaltado Sobre a terra O Senhor dos exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Deu a salva de palmas Para ele Glória a Deus Glória a Jesus Glória a Jesus Glória a Deus Glória a Deus Tenha certeza que Deus é com você Agora Eu não sei Cada um pegou uma parte da mensagem Eu peguei uma parte Que Deus Falando com Com Jeremias Irmã Ele chega e diz assim Desce A casa do Leão Tem muita gente que não ouve a palavra de Deus Não ouve Deus falar Sabe o que? Não desce Para ouvir Deus tem que descer Só um Existe um Eu sou É Ele A gente para ouvir Para curar Desce Mergulha na mão Desce Que você vai ser curado Desça Que eu vou falar com você Quando Jesus Quis falar com Pedro Com Paulo Sabe o que ele fez? Jogou Pedro Paulo De cima do cavalo Embaixo Desce Está aí embaixo Que és tu Sou Jesus A quem tu perseguis Se você sair Com essa Com essa aprendizagem Hoje Preciso descer Cada dia mais Eu tenho feito esse exercício Humildade Descer Porque aí Deus Fala conosco E se revela para nós Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? Glória a Deus Ó já está aqui ó A piscina Temos algumas pessoas Uma pessoa que se batizar já é Já é benção Mas temos algumas pessoas que vão descer ali Algumas pessoas Essa igreja tem batizado Tem igrejas em Salvador Que tem mais de um ano fechada por causa da Covid E o pastor aqui velhinho Está vindo Está batizando com um balde de água E agora a gente vai batizar no batistério E a igreja continua Porque nós servimos ao Deus que é Todo-Poderoso Coloque a mão no seu coração Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que o amor de Deus Pai A comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo Sejam com todos nós E com todo o povo de Deus Espalhado por toda a superfície da terra Vamos descer Porque o Senhor quer se revelar a nós E nos encher Que o Senhor abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Sente-se e faça uma oração ao Senhor E você que está em casa Deus te abençoe ricamente Em nome de Jesus Amém